A importância é realmente significativa, eu há pouco estava a falar nisso, desde logo por este motivo nós com esta iniciativa descobrimos uma nova sala para a cultura, e para as artes plásticas, em particular em Gondomar, que é aqui a sala do multiuso, a sala de ouro, que é a primeira vez que ela está a ser utilizada com esta finalidade e com este cuidado, e portanto há desde logo essa grande virtude. Depois, continuando o que eu estava ainda agora a dizer, a Genzarte conseguiu connosco fazer uma exposição digna, respeitando o trabalho do artista, e com esta qualidade que estamos aqui a ver, nós temos mais de uma centena de artistas aqui representados, e temos trabalhos bolíssimos de toda a parte, mas acima de tudo respeitamos o artista, não apenas na forma cuidada como os trabalhos estão aqui expostos, mas também com o catálogo que foi feito tendo também esse objetivo em vista, e com isso também dignificámos aqui a cultura no nosso concelho. A exposição só vai estar cá uma semana porque, como foi o projeto, teve de se concluir num prazo muito curto, já não tínhamos mais prazo aqui no pavilhão livre, mas como gostaríamos de incluir já este ano aqui nas festas de concelho, foi o espaço que encontramos. Percebemos agora, já tínhamos percebido, mas agora temos a certeza de que esta exposição merecia estar aqui muito mais tempo, mas também é a primeira vez, é por isso que eu aconselho a toda a gente que puder cá passar, na próxima semana, que aproveite esta oportunidade, porque esta exposição é realmente única. Quando vocês tomaram realmente noção do que foi apresentado este projeto, achava que iria ser facilmente concretizado e iria ter uma dimensão efetivamente como esta, fala-se em 100 quadros, não são, são 103 artistas que cá estão, a exposição realmente está aberta, está fantástica, achava que seria assim fácil montar uma exposição desta envergadora? Não, não achava que fosse assim fácil, bem, devo dizer-lhe que não foi fácil, porque eu sei que durante a semana, a semana que passou e durante as montagens tivemos aqui algumas dificuldades, o que é normal, e que também já, eu já antecipei, tinha antecipado que as coisas iam ser complicadas, como aliás é normal. Quer o Zé Carlos, quer o Zé Carvalho, que estavam aqui mais de perto todos os dias, estavam um pouco a dizer, isto aqui não está muito bem, isto devia ter, isto é normal, é a primeira vez que estão a levar a efeito uma coisa destas, com esta envergadora, eu acho que está ótimo. Claro, já sei que o seu tempo cai muito limitado, uma mensagem para que as pessoas efetivamente venham cá visitar esta exposição? A mensagem é, não percam esta oportunidade, os trabalhos são belíssimos, a exposição é realmente uma exposição única aqui em Gondomar, façam o favor de vir aqui ao Multiusos, porque é uma oportunidade perdida se não o fizerem. Doutor Luís Filipe Araújo, da nossa parte, resta também parabenizá-los pela abertura que a Câmara tem para com as artes e com esta fantástica exposição, e muito obrigado por estes minutos que nos dispensam. Muito bem, muito obrigado de nós.